Tá afim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Next Gameplay e hoje nesse vídeo pessoal, irei falar pra vocês agora que saiu notícia fresquinha, mano. Vazou os próximos jogos da Playstation Plus de novembro de 2021, mano. E vocês querem saber quais são esses jogos, na verdade, terá o evento oficial às 18 horas que eu irei estar transmitindo aqui pra vocês. Mas aquele mesmo Insider, né mano? De sempre. Hoje, no último dia, ele postou mais cedo aí, um pouquinho agora, umas duas horas atrás, eu olhei no YouTube e vi, mano, que ele postou aí uma imagem pros próximos jogos, tá? Então assim, é vazamento porque o cara, ele só posta o que ele sabe, mano. Ele nunca errou. E é o Bill Bill Kam, mano. Você já viram que eu trouxe outros vídeos aqui dele, vocês estão vendo aí na tela. E esse cara, mano, ele já acertou várias e várias vezes, tá? Assim, dos meses que ele falou, ele acertou. Os meses que ele não falou, né? Então não considera. Então assim, ele nunca errou, na verdade, né? Tudo que ele fala ali, meio que se cumpre, né, mano? E é esses jogos aí, galera, que o Bill Bill Kam disse que irá chegar na Playstation Plus de novembro, tá legal? É o The Walking Dead Saints e Sainers, vai chegar pro VR, né? Playstation VR. Tem esse jogo aí, The Kingdom, Rincónimo. É esse jogo aí, um nome um pouco estranho. E também o Fist Class, que vai chegar no dia, né? Ali no lançamento. Ele vai ser lançado juntamente com o dia da Plus, ali com jogos grátis, tá? E o Kinocaut City, tá? Todos esses jogos praticamente chegarão no Playstation 4, tá? Acho que eu não sei o VR, né? Acho que o VR também vai chegar. Tá todos marcados ali, PS4 e PS5. Então eu acredito que não tem nenhum jogo diferente ali que não venha chegar, né? Inclusive tem um jogo só pro PS4, mas eu acredito que também vá pro Playstation 5, porque meio que você se conecta, né? O Playstation 5 pro Play 4. Então assim, essa é a informação. Essa foi a imagem vazada com os jogos grátis da Plus de novembro. E vamos ter certeza mesmo de um evento que irá acontecer daqui a pouco, às 18 horas, que eu irei estar transmitindo. Um evento de 20 minutos, que eu tinha falado pra vocês mais cedo quando eu fiz vídeo, que eu acreditava que a Sony deixaria de anunciar ali os jogos no seu evento. E não antes, como ela costuma deixar, ali pras 11 horas, meio-dia. Então vamos aguardar durante o evento a apresentação da Playstation. Quais serão estes jogos, se realmente o Bilbil Khan acertará mais uma vez. Eu acredito que ele acertará sim, viu galera? Eu não tenho dúvida, já tá no último dia ali. Hoje, né mano, tem que ser divulgado os próximos jogos. Ele não ia se queimar, né, falando besteira, né. Apesar que o cara já acertou outras vezes, né. Se ele errar uma vez, também a gente não pode crucificar o cara por tudo, né. Mas o cara que é insider, ele tem que ser relevante, né. Sempre acertar. Então pra ele ser lembrado aqui nos canais do YouTube, ele tem que continuar acertando. Mas e aí, o que vocês acharam desse conteúdo aí? O que vocês acharam desses jogos que vazaram? Comentem aqui embaixo. E se você for novo e curtiu o conteúdo, já te convido a se inscrever também, tá bom? Ative o sininho de notificação. Deixe o seu positivo gostei para a nossa alegria. Deixei o meme do Rambo ali com o Ronaldinho Gaúcho. E é nóis, tá bom? Vejo vocês então na live daqui a pouquinho. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!